E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece Eu sou o XNATAN e gente, notícia bombástica Eu tô com um novo Instagram, gente, meu Instagram é XNATANYT Então se você não me segue, me segue lá que vai me ajudar bastante E hoje eu não tô sozinho, eu tô com meu amigo aqui, o Merus Opa! E gente, estamos aqui pra jogar um esconde-esconde disfarce, gente Disfarçado, eu ia falar, mas não falei E gente, isso aqui é muito legal, porque você pode virar uma bicicleta, você pode virar um sanduíche Você pode virar um carro e você se esconde pelo meio do mapa E aí vão ter três procuradores e esses três procuradores vão tentar te achar E é isso aí, agora fica com esse vídeo que tá muito legal, vamos lá Voltei, gente! E olha só, eu e o Merus, a gente é os procuradores Então vamos procurar esses disfarces E como é que funciona isso aqui, ó? Eu acho que se a gente bater, ó E se for uma pessoa, aí a gente ganha Ó, eu tô errado Achou, achou, achou Boa, Merus, ó, vocês viram aí, ó Eu acho que esse aqui é alguém Achei, achei Calma, meu Deus Ó, isso aqui tá com cara de ser alguém também Não, eu tô errado Dois bancos se mexendo Dois bancos se mexendo Meu Deus Ah, boa, boa, boa Calma, a gente já achou quase todo mundo, né? Tá faltando aí algumas pessoinhas Não, isso aqui não é, não Ó, e também a gente tem uns corações Se a gente gastar todos os corações, a gente perde Opa, que eu vi alguém se mexendo ali Opa, que eu vi alguém se mexendo por aqui Será que isso aqui era assim mesmo? Vai Não, tô errado Eu acho que era Esse aqui, vai, 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 vai Tô errada, aí eu tô com só quatro Corações, tu tem quantos corações, Merus? Eu tenho um, dois Três, quatro, cinco, seis Ai, tu tá com mais corações Que eu, então, ai meu Deus Esse jogo aqui é muito difícil Porque, é, isso aqui Vai, diz que é alguém, diz que é alguém Ai, agora eu só tenho Três corações, não, não pode ser, calma Ah, onde é que tem alguém, onde é que tem Alguém, calma Calma, e também tem que prestar Bastante atenção pra poder memorizar Como é o mapa, porque, como é a primeira vez Gente, a gente não sabe se é Assim mesmo, achou, boa, boa O cara achou, o cara achou, é, vamos lá Só falta mais algumas pessoas, vai Nossa, faltam Bastante, falta quantas pessoas Tu consegue ver? Eu não sei onde, olha isso Deixa eu ver, um, dois, três, quatro Cinco, seis, seis pessoas Seis pessoas nesse mapa, não, não, tá mentindo Ah, achei, achei, essa bola com certeza Vai Errei Cadê teu, ô Merus? Ô Merus, ô Merus, essa bola aqui Essa bola aqui, vai, vai, tenta Vai, deixa eu testar Dica, árvore redonda Ah Árvore redonda Uma pessoa tá de árvore redonda Foi a dica que caiu pra mim Vai Ah, ava, olha o tanto de árvore redonda Ali tem mais coração Ali tem mais coração, vou pegar pra mim Calma Peguei, peguei, peguei Calma, onde é que tem uma árvore que não faria sentido? Vamos pensar Acho que é esse aqui, hein Acho que é esse aqui, hein Vai Não sei Não, tô errado, tô errado E esse cavalo aqui no meio de nada, que nada a ver? Ah, tô errado Gente, eu sou muito ruim nisso aqui O tempo já tá... Opa Eu achei Achei um, achei um Calma Cadê, cadê? Era árvore Era uma árvore, era uma árvore Caraca Tu já bateu nessas árvores, não foi? Essa daqui, essa aqui, não tinha árvore Não tinha árvore aqui Não tinha Não tinha árvore aqui, não é possível Mas tu bateu e não deu nada Não Caraca, eu só tô com duas de vida Meu Deus Cuidado, Meros Caramba, a gente vai Vamos lá Ai, deve ser essas comidas, olha Mas e agora? Aqui, aqui tem duas comidas Não faz sentido Olha, tio É verdade, mano Vai, vou bater Ah, acabou o tempo Acabou o tempo A gente perdeu Ah, não, gente Ah, não Gente, agora eu virei um disfarce E eu preciso me esconder Olha Cadê tu, Meros? Ai, cadê o Meros? Cara, eu tenho um problema Eu tô maior do que tu Uma pedra Mas tu pode apertar o botão transformar E pode escolher outra coisa, cara O problema é Quando acabar o tempo Você tem que ficar em estátua E se você se mexer Eles vão perceber que é você, entendeu? Então eu quero virar aqui Um... Ah, não tem mais Um sanduíche Vai, vou virar um sanduíche E vou ficar aqui, ó Beleza Vou ficar aqui em cima Do lado desse outro sanduíche E, Meros, cadê tu? Onde é que tu se escondeu? Cara, ó Eu virei uma barraca Eu virei uma barraca Tu virou uma barraca? E vou ficar bem aqui Cara Cadê tu? Eu tô bem aqui escondido, cara Nossa Meu Deus Eu não tô te vendo Não, eu não tô te vendo, velho Não, não é possível Que tu virou uma barraca Ah, meu Deus Os policiais estão vindo em mim Não, não, não O policial Boa, passou reto Ainda bem Boa O policial pegou um já Caramba Eu tô muito bem escondido Vai Não vem em mim, não Não, não Não Eles me acharam Caraca Nossa Deixa eu ver Já te acharam, Meros? Não, mas eu acho que vou me achar Meu Deus O Meros foi muito gênio Nossa, Meros Caramba Nossa, você foi muito inteligente agora De verdade Você foi muito Ah, eu perdi Nossa É porque, tipo Tu falou que eu fui inteligente Mas eu me mexi na hora que o cara tava na minha frente Caramba Então, velho Mas Eu mesmo tava pensando que tava certo, entendeu? Eu mesmo tava pensando que ali era uma barraca de verdade, velho Nossa, tu mandou muito Muito, muito mesmo Ah, essa barraca aí já tá com cara que é de mentira, né? Mas os procuradores não tão achando Ai, gente Meu Deus Vamos pra próxima Vai Essa partida a gente perdeu Vamos pra próxima Vai Voltei aqui, gente Agora eu tô nesse mapa que parece uma cidade E eu preciso me esconder E, gente Gente, a gente tá com a meta De Se esconder mesmo A gente tem que ficar a partida toda escondido E poder isso aí dar certo Vamos ver Eu posso escolher também um post Ó, vou escolher um post Mas aí o post Você tem que ser muito inteligente Então eu não quero ser um post Calma Eu vou ser uma árvore Beleza Ah, tá acabando o tempo Calma Não, não A árvore não deu certo Calma Meu Deus Eu tô muito nervoso Tem também essa cadeira aqui, ó Onde é que eu coloco essa cadeira? Aqui, ó Aqui Perfeito Calma Eu só preciso rodar aqui Boa Parou Estátua Parei Parei Ó, e eu tô vendo Ah, meu Deus O policial tá vindo em mim Não, não O policial, não, não O seu policial, não Opa, bateu Bateu no outro Ah, não Como o policial me achou tão rápido Cadê tu, Mery? Eu vou te observar Meu Deus, Mery Ó, eu sou uma máquina O Mery Você tá de trás pra frente, cara Eu sei Você tá de trás pra frente Os caras vão te achar Não, vocês Não, vamos ver Vamos ver se os caras vão achar o Mery Porque se eles não acharem o Mery Eu vou ficar muito bravo Porque eu tava perfeito Eu tava no meu canto Perfeito E o primeiro local que eles vieram Foi em mim, gente Não é possível E o Mery Tá de trás pra frente E ninguém foi nele até agora Mas vamos ver Vamos ver Vamos observar esse jogo aí O pessoal tá olhando pra mim, cara E ninguém tá vendo até agora Ó, Mery Não se mexe, cara Ai, o Mery Eu tô tentando me ajeitar Meu Deus Ah, não Eu acho que eles me viram Acho que eles me viram mesmo, hein Você mexeu muito, cara Ah, não Viu, não Viu, não Caraca, o Mery Tá ali, gente Tá ali, gente O Mery É aquela máquina de refrigerante E esse cara Eu percebi que ele sai batendo em tudo Ele não tem piedade, não Ele sai batendo em tudo E se ele perdeu os corações Não sei Ah, não Descobriram Ah, não Eles saiam Eles deram de cara Comigo E aí eles me viram, né Tá, vou virar esse tanque aqui, ó E vou ficar bem aqui Assim, ó Parado aqui Ai, meu Deus Calma Vamos assim Fazer assim Calma Pronto Oh, oh Roda, roda Ai, é muito difícil Calma Roda 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 Ai, não consigo Não consigo Ai Estátua 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 Ai, não Não vai, não vai, gente Não vai Vai ficar assim Vou ficar parado aqui Pronto Vamos esperar os procuradores virem Vamos lá Vamos ver o que dá Caraca Natan O que foi? O que foi, Mery O que foi, Mery Cara Eu tô Eu tô Eu tô de tanque Virado de cabeça pra baixo De novo Ah, não Só que aqui tá Policial passou na minha frente Ele tentou bater E não me infectou Ah, não Agora sim Ah, encontrou Eu tô de tanque também Mas eu tô um pouquinho torto Vai, observa Me espectra, vai Eu tô um pouquinho torto, velho Ah, não Eu não consigo deixar ele Eu não consigo deixar ele reto Deve ter algum botão pra fazer isso, hein Ah, não Não Não, não Não veio em mim, não, policial Não Não, não Ai, calma Ele não vai vir em mim, não Vai, veio em mim Não, não Não veio em mim, não Ah, não, gente Ah, não A gente é muito ruim nesse negócio A gente é muito ruim Ah, e agora Quando você Você É Quando alguém Tipo, acha Você vira um policial também Então Vamos ver Será que esse tanque é? Vai, policial Olha aqui Tem um foguete aqui Tem um foguete aqui Cadê teu, Mery Eu tô aqui, olha É porque não dá pra ver Mas eu tô perto de uma das Das barracas Ai, caraca Calma Aí, é pronto Vamos ver Será que tem alguém por aqui Ó, naquela hora Eu vi Eu vi alguém Com 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 disfarce de arma Vamos ver Se alguém Tá aqui Com disfarce de arma Opa Que eu acho que isso aqui Não tinha aqui não, hein Vai Não, não é nada Olha, tem um aqui, cara Quando se passa Bem diferenciado Não, não tem nada Caraca, caraca Nossa, eu tenho mais uma vida Ai, eu não quero gastar minha vida à toa Ai, meu Deus Não, aqui tá tudo normal Ai, eu sou muito ruim nesse negócio O Mery É um pouquinho melhor que eu, hein O Mery É um pouquinho Opa, essa arma aqui tá estranha, hein Ou essa aqui Não sei Vamos ver Não, tô errado Meu Deus Eu fui eliminado Ah, não Como que eu consegui ser eliminado Vai, vamos ver agora a tela do Mery Mery Alguém pode ser um desses Tu sabe, né Desses amarelinhos aí Eu sei, cara Eu tô tentando acertar aqui Não dá, olha Eu acho que é o lado Não, não sei Não vou te dar a informação errada Caraca Ah, meu Deus Meu Deus Vamos, Mery Vamos, Mery Ó, tá torto Tá torto Esse aí, esse aí Esse aí Tá torto Tá torto Ah, não É porque apareceu a mensagem amarela É porque apareceu a mensagem amarela na tela Ô, pode ser esse foguete aí atrás também Pode ser Será? Esse aqui tá muito retinho É, tá muito retinho pra ser alguém mesmo Caramba Ai, e agora? Dentro, dentro Aquele carro ali Pode ser ele, hein Será que tinha como? Será? Tinha, né Tinha como, né Tinha, mas tipo Ele tá muito retinho também Meu Deus A gente é muito ruim nesse negócio Será que tinha? Não Tinha como virar um acampamento não Ah, acabou Ah, acabou o tempo Meu Deus A gente é muito ruim, gente Mas o vídeo vai ficando por aqui Não se esquece De deixar aquele seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Ativa o sininho E se você não conhece o canal do Meros Dá aquela passada É o primeiro link aí da descrição É isso aí, né, Meros? É, cara Exato E a gente vai aprender a jogar esse jogo Porque a gente vai virar profissionais Nesse jogo de esconde-esconde-disfarce E vai trazer mais vídeos pra vocês Só que da próxima vez a gente vai melhorar Eu prometo É isso aí Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E tchau